Oi pessoal, lembram que eu falei das travessias de fauna superiores? Pois também existem as inferiores. As travessias inferiores secas são construídas por baixo da rodovia e se parecem com túneis de dimensões médias de 2 por 2 metros. Esse tipo de travessia não alaga com as chuvas e possui clarabóias, aberturas para a entrada de luz solar. Assim, os animais que se deslocam pelo chão e não sabem nadar conseguem atravessar a rodovia com segurança. Se você prestar atenção durante o seu passeio pela BR, vai ver que existem cercas-guias em alguns trechos. Será que esse nome já dá uma pista da função dessas cercas? Como o próprio nome já diz, elas servem como guias e são instaladas junto às travessias de fauna para direcionar os animais até a sua entrada e evitar que eles acessem a rodovia. No complexo de travessias de fauna da Arteris Fluminense, existem 15 travessias inferiores secas e mais de 30 quilômetros de cercas-guias. E tem mais! Nós ainda não falamos sobre como atravessam os animais que nadam ou gostam de andar na água. No próximo episódio, eu explico tudo sobre esse tipo de passagem. Até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti